O 3x4 desta semana é com o empresário Dorian Moraes, diretor da empresa Rio Grandense, uma distribuidora que tem hoje 24 anos de atuação no mercado do Rio Grande do Norte e já soma 870 empregados. Seu Dorian, como surgiu essa empresa que já tem quase 25 anos de mercado? Eu sempre pensei, planejei e projetei o futuro. Eu comecei em Luiz Gomes e um ano depois apareceu uma seca, naquela época era a seca verde, o governo pagava um salário mínimo a todo mundo, era para tirar a pedra de um canto e estar no outro todo dia, o pessoal trabalhava e eu vi uma oportunidade na época de vender coisas que não fossem alimentos, porque alimentos eles tinham, isso acho que há 35 anos, 34 anos atrás e comecei a vender supérfluo e foi como eu consegui me capitalizar. E aí eu também vi a oportunidade de comprar castanha, a produção da cidade e vender em Monsoró, vender em Fortaleza. Então surgiu e foi me capitalizando, foi crescendo a empresa e surgiu, houve a necessidade de ir para a Pau do Céu, para realmente evoluir e crescer onde nasceu realmente a Rio Grande da distribuidora. Qual foi o momento mais delicado nessa trajetória da Rio Grandense? Quando eu cheguei em 98, duas empresas grandes estavam saindo do mercado. Então, para mim, ter a confiança tanto do cliente como dos fornecedores foi difícil, né? Convenci a eles que a minha visão era outra e que eu vim para crescer, mas graças a Deus deu muito certo, foi inicial, realmente houve um estresse muito grande, mas como eu sempre trabalhei correto, sempre preocupei em fazer as coisas correntes e certas, então foi, aos poucos isso foi, aos poucos a gente foi quebrando esse paradigma aí da desconfiança, né? Até da desconfiança no ramo do negócio, né? E foi, aí começamos só a crescer, né? Crescer e desenvolver e a empresa está aí hoje. Foi ousadia, foi criatividade, foi aproveitar a oportunidade, o que foi fundamental para a Rio Grandense ter essa trajetória de sucesso? Acho sempre uma visão de futuro e planejamento a médio e longo prazo. Então, planejamento sempre de 5 anos, hoje a gente planeja 10 anos. Então, esse planejamento sempre, fazer uma pesquisa de mercado, entender o mercado, como era, viajava muito para entender lá fora, ainda hoje viajo, qual é a tendência, sempre procurei me atualizar. Então, acho que isso é o segredo, trabalhar correto, trabalhar com ética e com humildade, acho que esse é o caminho. O senhor concordaria comigo que uma distribuidora é algo muito mais complicado de administrar, porque tem os empregados? E quer dizer, o senhor distribui um produto que não é do senhor, entrega a uma empresa que não é do senhor. Torna-se mais complexo o trabalho? Muito mais complexo. Porque você tem dois clientes, você tem um cliente que é a indústria, que a gente compra para se administrar, e tem um cliente que é o que a gente atende. Eu atendo hoje em torno de 8 mil clientes, né, no Paribirio Grande do Norte, não é pouco. Tem uma equipe de venda de 250 colaboradores, já estavam nos registrados. Então, esse é difícil, mas se você tiver a confiança do cliente, tiver a confiança do seu fornecedor, a coisa fica mais fácil. O que é mais complicado na relação com esses quase 900 empregados? Olha, é difícil, gente, tem um setor de RH que funciona muito bem, todos têm acesso a gente, eu e meus filhos, que estão na administração, a gente é aberto, a gente hoje, a nossa porta é aberta, eu trabalho junto com o pessoal lá na área comercial, não tem uma porta fechada, e a gente sempre teve abertura, transparência, qualquer pessoa na empresa, que sirva, cafezinho, que seja, um ajudante, ele tem acesso a falar com a gente. Seu Dorian, é senso comum que o Brasil, o mundo, vive hoje uma crise econômica. Como é que a empresa rio-grandense está convivendo com essa crise econômica? Nós crescemos 20% nos últimos, a cada ano, nos últimos 10 anos, foi um crescimento robusto, esse ano, talvez um pouquinho menos, vamos crescer 15%, mas a projeção para 2015, com certeza vai ser 20% a mais, independente que a economia cresça, sim, com que não cresça nada, dá para buscar, dá para você desenvolver, trabalhar o seu cliente, trabalhar melhor e crescer, dá para crescer sim, é só aproveitar as oportunidades, não ver só dificuldade, mas na dificuldade sempre tem oportunidade, e você tem que aproveitar as oportunidades. Vou provocar o senhor um pouquinho mais. Não é ser muito otimista prever um crescimento de 15%, de 20%, quando as empresas estão crescendo bem menos e até estagnadas, senhor Dorian? Não, é não. Não é porque o plano já está feito, nós vamos crescer, os últimos quatro meses do ano agora, existe um plano, que já estou botando em prática, que a gente vai crescer acima de 20% nos últimos quatro meses, e esse plano vai se perpetuar pelo ano de 2015. Não tenho convicção e certeza que a gente vai crescer 20% em 2015, não tenho dúvida. O senhor disse há pouco que cresce na adversidade, cresce com a crise. Qual a receita, então, para crescer com a crise? Olha, a receita é você não olhar só a dificuldade, é buscar as oportunidades. É que não dá para falar aqui, né, porque... O segredo é algo do negócio. Mas é isso que eu faço. Eu sempre fui bom, na hora da dificuldade, eu consegui me superar. O que é fácil? Quando está tudo bom, você está em uma zona de conforto. Quando a coisa piora, você tem que buscar algo mais. Então, aí é onde eu vou descobrir coisas que eu não conseguia descobrir em uma hora boa, porque eu não ia ver, eu não ia enxergar. E me artelei esse ano, eu fiquei alguns dias analisando, analisando como é que cortava a despesa, porque eu acho que é poucos atacadistas que trabalham com orçamento, nossa empresa trabalha com orçamento, com EBITDA, com EDRE, temos controle financeiro na nossa empresa. E aí eu me debrucei, tínhamos que cortar 3 milhões de despesas, e eu me debrucei em cima, não tinha jeito, não tinha como cortar. O segredo era vender mais. Então, foi isso que eu fui buscar, vi que tinha oportunidade e que dava para vender mais. E é isso que a gente vai colocar em prática agora, nos 4 meses do ano e no próximo ano. Torna-se mais complicado o negócio em uma empresa familiar como é a Rio Grandense? Hoje não, porque a nossa empresa está hoje profissionalizada. Então, no processo de profissionalização, contratamos a Fundação Dom Cabral de Minas, está com a gente há dois anos e meio já. Então, está num processo bem avançado. Até 2015, vamos colocar a governança da nossa empresa, que é uma empresa que vai ser aberta, que vai ser... Apesar de ser familiar, cada um tem seu papel, cada um tem... Ninguém pode fazer diferente do que está nos processos, as definições. Então, não é difícil, porque ela está profissionalizada e cada dia mais é a nossa meta. Pensando no futuro, profissionalizar a empresa, porque se organizar tem futuro, se não se organizar, você não cresce. O senhor disse há pouco que a Rio Grandense trabalha sempre com planejamento. Então, qual é a Rio Grandense de amanhã? A Rio Grandense de amanhã, nos próximos 10 anos, abrir outros negócios, que vai ser a R Logística, que vai nascer, acho que já nasce agora em outubro. Essa vem para completar. Eu acho que existe uma grande oportunidade hoje na área de logística. E está nascendo aqui a R Logística e vai ser... Vai pro ar na Miri agora em outubro, onde a gente vai inovar, busquei isso lá fora. Em vez de alugar espaço, nós vamos alugar posição pallet. É uma coisa nova, né? Que ele vai lá guardar mercadoria nos nossos pallets e a gente cobra o aluguel do pallet e a movimentação. Então, é uma coisa nova e eu estou inovando também, trazendo para o Rio Grande do Norte, isso que eu vi lá fora, que é novo, mas que vai crescer. Ninguém hoje quer se preocupar com depósito. Muitas vezes ele tem um produto, ele tem uma importação, ele quer ter um depósito para guardar. Então, a gente vai oferecer esse trabalho, esse serviço. Seu Doriando, em uma família de 10 filhos, o senhor foi o único que não concluiu um curso superior, fez até o ensino médio. Como é que foi esse trabalho? Quer dizer, os nove irmãos estão formados e o senhor, o único que não está formado, hoje, tem esse sucesso empresarial. Olha, acho que foi necessidade. Eu me casei cedo, com 19 anos eu casei, fui pai com 19 anos, então tinha que trabalhar. Você trabalhava ou estudava. Então, acho que foi necessidade e eu acho que Deus sempre foi bom para mim, eu acho que foi bom nessa hora também. Porque eu não me arrependo, eu acho que eu nasci para empreender, eu acho que foi isso que Deus me deu esse dom e eu procuro trabalhar. ele usar muito bem isso e eu nunca tive dificuldade, o estudo nunca me fez falta para o meu negócio. Porque a gente aprende com o dia a dia, você aprende buscando conhecimento, buscando entender. Para você ter uma ideia, hoje a gente tem um trabalho na área de logística, que o meu filho, que é o diretor de logística, hoje, a gente hoje é muito mais fácil, porque você hoje vai buscar nas empresas o que eles já estão fazendo de bom. Então, acho que esse estilo eu peguei um pouco da Ambev, hoje eu não vou perder seis meses aprendendo uma coisa ou errando. Hoje a gente tem acesso no Brasil todo, vamos buscar, a gente quer montar uma coisa nova, vamos buscar onde já está funcionando e consegue muito mais rápido. Então, a gente aprendeu isso e acho que esse é o caminho. Convido o senhor agora, a gente ir para o bate-rebate. São perguntas curtas, respostas curtas. Qual o melhor produto para se vender? O melhor produto é a imagem da empresa. O melhor produto, você vende, ou então o serviço. No nosso negócio, você vende o serviço. Qual é a característica que não pode faltar a um bom empresário? Ser arrojado. Ser arrojado e ter planejamento. Em que o senhor acredita? Eu acredito que esse é um país que a gente se orgulha dele e vai se orgulhar muito mais ainda. Eis o 3x4 com o empresário Dorian Moraes, diretor da Rio Grandense.